A coordenação de unidade da criança e do adolescente é uma estratégia, uma demanda relativamente nova. Depois da instituição da IBC atuando dentro do hospital universitário, trabalhando justamente com as linhas de cuidado. Então isso foi uma busca na tentativa de assistência ao paciente de uma forma mais global e menos setorizada por especialidade. A unidade de atenção à criança e adolescente globa então todas as especialidades, subespecialidades pediátricas, clínicas e cirúrgicas, que hoje chega a quase 40 pediatras entre clínicos e cirurgiões. Dentro dessa assistência a gente busca interdisciplinaridade com outras áreas como a enfermagem, a fisioterapia, a nutrição, mas a unidade de atenção à criança basicamente ela tem funções burocráticas com servidores, obviamente pediatras, médicos pediatras, atuantes e cirurgiões pediátricos, mas sobretudo na busca de instituição de protocolos, de rotinas específicas ao atendimento da criança e do adolescente, que até então era uma fragilidade maior do hospital. Não existia uma rotina de trabalhar com linha de assistência e com protocolo assistencial propriamente. Desde o início do ano, houve a solicitação expressa do Ministério da Saúde na época, que todos os órgãos públicos fizessem uma vistoria em todas as suas dependências em busca de focos do Aedes aegypti. E assim fizemos aqui em toda a área do Hospital Universitário e CCBS em busca de focos. E esses focos foram eliminados, resíduos de água, limpeza, manutenção. Então foram drenados e hoje a área realmente está limpa. E mesmo que os pacientes e acompanhantes joguem lixo, mas isso é limpo imediatamente. Então não tem mais resíduos, nem caixas, nem calhas, nem latas. Tudo foi limpo ao redor. Nós trabalhamos com a comunidade. Então nós temos um trabalho aos sábados de manhã, uma vez a cada mês, uma vez a cada dois meses. Então nós fazemos atividades educativas, os mais diversos assuntos. E entre eles, a prevenção das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Então no caso, dengue, zika e chikungunya. Então os estudantes de medicina fazem mini palestras e distribuem panfletos e orientação com a população. Dentro do ambulatório, nós temos um outro projeto de extensão, que é educação em saúde. Então, através de palestras com audiovisual, com slides, a população que fica à espera das consultas no ambulatório. Então eles apresentam o tema, discutem, fazem perguntas, distribuem panfletos e orientação desse grupo que fica na espera da consulta. Também com os estudantes de medicina e de enfermagem, nós fazemos reuniões científicas aqui e discutimos também esse assunto. Nos andares, nos setores de enfermaria, nos postos de enfermagem, a enfermeira aqui do setor vai, quando em determinados momentos, ela vai apresentar um assunto. No final, volta a falar sobre a prevenção das doenças transmitidas pelo Aedes. Isso para os técnicos de enfermagem, para os estudantes que estejam presentes, para todos os profissionais mais diversos, administrativos, de dentro do hospital. Com isso, nós já fizemos em torno de 27 apresentações e já atingimos quase 800 pessoas com esse trabalho. As medidas de prevenção das arroviroses são medidas que têm relação direta com saúde pública, porque tratam de lixo, de cuidados com água. Então, certamente, o benefício que vai trazer de um controle maior dessas doenças não será exclusivo. Com certeza, vem um contingente de benefícios associado a isso. Contudo, por se tratar justamente de um país em desenvolvimento com limitação educacional, comportamental muito grande, é uma mudança de padrão de vida, de comportamento. Isso não é fácil. Isso não é fácil, muitas vezes, esclarecer e tornar prático dentro de profissionais de saúde. Imagina onde é uma população geral, de pessoas, por vezes, sem um grau de esclarecimento tão grande. No projeto Saúde da Comunidade, nós trabalhamos não só com a Aedes, com a prevenção, mas a prevenção de muitas outras doenças também. Então, as pessoas que frequentam, ali na área externa do ambulatório, aos sábados de manhã, uma vez por mês a cada dois, como eu falei antes. E essas pessoas, elas recebem orientação do ponto de vista para doenças crônicas, como hipertensão, então é tomada a pressão arterial das pessoas. A parte de orientação nutricional, então é feito peso, medida, cintura. Então, nutricionistas residentes ou graduandas orientam sobre alimentação saudável. É feito glicemia das pessoas, então muitas vezes nós detectamos pessoas com diabetes que nem sabiam que tinham diabetes. Então, outra atividade é a adesão farmacêutica, adesão medicamentosa, como o farmacêutico chama. Então, nós temos os residentes de farmácia e graduandos de farmácia que vão orientar as pessoas como usar adequadamente o seu medicamento, a adesão, que não deixem de tomar. Então, as pessoas diabéticas, hipertensas, que fazem uso crônico. Em alguns momentos também nós temos o apoio do pessoal da odontologia. Então, voluntários, dentistas e estudantes de graduação de odontologia, então orientação para a escovação de dentes, uso adequado do creme dental, da escova, do fio dental, isso é feito também. Além disso, nós temos atividades com fisioterapia, alongamentos e o educador físico, que faz atividades com as pessoas e faz orientação no sentar, no levantar, no pegar peso. Isso é feito entre oito e meio dia. Temos o apoio também das ligas acadêmicas. Então, as ligas acadêmicas de endocrinologia e metabologia. Então, eles vão lá, enquanto as pessoas, não podemos dizer os pacientes, mas aqueles que estão fazendo parte, estão esperando a sua vez de serem atendidos. Então, eles estão lá fazendo orientação. Liga de oncologia, liga de urologia, liga de infectologia sempre presente. Em alguns momentos também nós tivemos o apoio do ônibus da Secretaria do Estado de Saúde, uma pessoa do Dr. Almir Santana, muito gentilmente, nos fideu. E aí realizamos testes de HIV, hepatite C, hepatite B e sífilis. Todas as pessoas, se alguma delas der positivo, ou os hipertensos que não têm acompanhamento, ou os diabéticos sem acompanhamento, ou pessoas com algum problema de saúde que não têm acompanhamento ainda, nós conseguimos vaga e marcamos consulta para o ambulatório. Então, esse é o nosso trabalho, com o apoio dos estudantes, de medicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição, odontologia, uma equipe multiprofissional e mais os residentes da multiprofissional. E mais enfermeiros daqui do grupo. Então, há muita gente trabalhando. Essas crianças, elas vêm do interior, porque as crianças de Aracaju são atendidas na nossa área de louros. Então, elas passam pela triagem, com o serviço social, com o pediatra, para acompanhamento. Elas fazem ultrassonografia, aqui, da calota craniana, e atendimento também da fisioterapia, e com retornos mensais. E números notificados, porque nós notificamos todos os nossos casos para a central, no Ministério da Saúde. Então, nós notificamos em torno de 91 casos de microcefalia. Desses, um foi a óbito, 22 foram descartados, e, no momento, acompanhamento, 69 casos. Sendo assim, quando a gente fala de educação e saúde, por vezes pode parecer fácil, diante de uma plateia de profissionais já habilitados. E mesmo dentro desses profissionais, nem sempre é fácil fazer de forma prática, porque está ligado à cultura, a hábitos e a vícios do dia a dia, do controle do lixo ao controle da água. Sabidamente, a água é o maior veículo de contaminação, e é o que demanda o maior controle nos países em desenvolvimento para controle das doenças endêmicas, e, no caso da microcefalia, é epidêmica no momento. Então, tem que ser um exercício diário, de educação e de cobrança para que isso aconteça. Em dengue, nós temos o lado grave da doença, porque tem aquela dengue que a gente chama oligosintomática, que são sintomas mais leves, mas tem aquelas muito graves. Com relação à chikungunya, nós tivemos, tem problema grave de deixar sequela. Talvez não permanente, mas por um longo prazo, de muitas dores articulares, isso compromete a qualidade de vida pessoal e profissional da pessoa. E com relação ao zika, além do risco da síndrome de Glan-Barré, que é um risco inerente, é raro, mas é possível, que leva à paralisia dos membros, que a pessoa pode ir até para a UTI, fica muito grave, pode falecer ou não. Tem também as crianças, você ter crianças recolhadas para o resto da vida. Complicado isso. E muito triste. E de uma forma de disseminação, não só com a picada do Aedes, mas agora, como já está se vendo, a transmissão também sexual. Para as mães, com as crianças, com microcefalia, acima de tudo, o amor. Porque ter uma criança com deficiência, é preciso amar, amar muito. E não desistir nunca. Estimular, receber toda a orientação médica, manter os cuidados médicos, e na esperança de que ela se torne melhor a cada dia. e nunca esquecer da prevenção. Cuidar dos focos do Aedes na sua casa, orientar a vizinhança, estar sempre alerta. e nunca esquecer do Aedes na sua casa. E nunca esquecer da prevenção. E nunca esquecer da prevenção. A CIDADE NO BRASIL